No final da tarde do último sábado, dia 24, dois veículos se chocaram de frente quando trafegavam pela rodovia 132, estrada Pinda Campo do Jordão, altura do bairro Boa Vista. Segundo uma das testemunhas, os dois veículos vinham em sentido contrário, sendo que o Escorte, placa CBV 4891 de Taubaté, ano de 1987, trafegavam na contramão de direção, provocando choque contra o veículo Ford K, placas FGK 6030 de Pinda Manhagaba, sendo que o Escorte veio a pegar fogo. O motorista do Escorte, RSS de 35 anos, morador da Vila São José em Pinda, ficou preso nas ferragens e encontrado já sem vida. E o carona, filho do motorista, com ferimentos, foi levado ao pronto-socorro da cidade. O condutor do outro veículo, uma mulher moradora também de Pinda, FL de 32 anos, foi também caminhada ao PS com ferimentos. O caso foi apresentado no plantão do primeiro DP, que realizou perícia no local do acidente.